Minuto Cocatrel Olá, Minuto de hoje faz um resumo dos principais resultados da Cocatrel em 2019. Quem fala pra gente é o Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cocatrel. Exatamente. 2019 foi um ano excelente para a Cocatrel. Expandimos muito nossas operações, abrimos novas lojas e armazéns, fizemos muitas feiras, barter e vendas a tempo. Tivemos um faturamento recorde de R$ 1 bilhão. Recebemos e comercializamos mais de 1.750.000 sacas de café. Tivemos um resultado também histórico de R$ 16 milhões, sendo que a metade disso deverá ser distribuído para os nossos cooperados, como fazemos nos últimos anos. Gostaria muito de agradecer ao nosso cooperado pela confiança. Continue depositando confiança na Cocatrel. Enfim, é isso. Cocatrel. Base para crescer, perto para ouvir e segura para o seu negócio. Minuto Cocatrel